Olá meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, eu já estou vestindo aqui com o que eu acabei de costurar para explicar o passo a passo para você que me acompanha com tanto amor e carinho aqui no canal. E eu já coloquei aqui um visitantezinho especial, olha só mamãezinha aqui, fedolento mãe, fede muito, porque já dá para dar aquela explicaçãozinha boa, né? Esse avental toalha, Bart, fica aqui. Sentado, sentado. Então, esse avental toalha vai servir tanto para você colocar aqui o seu filhote, o seu bebê, ou então para você colocar o seu animalzinho de estimação após o banho, né gente? Esse meu cachorrinho, ele dá muito trabalho para tomar banho, muito, muito, muito trabalho para tomar banho. E com certeza a toalha vai ficar bem mais segura, desse jeito aqui, e bem mais gostosa também, vai ficar um banho bem mais agradável para enxugar o seu animalzinho de estimação, ou então o seu filhote, o seu bebê. Muitos de vocês têm pedido para que eu sugira um preço para cada produto que estamos confeccionando juntas, porque o nosso objetivo é esse, é confeccionar para vender e vender bem. Eu comprei essa toalha, aqui próximo à minha casa, e eu comprei de uma qualidade assim, não tão maravilhosa. E foi apenas 2 dólares, gente, eu paguei 2 dólares nessa toalha. E eu só usei, né, para costurar essa parte aqui, ó, a cianinha aqui, para agregar um pouquinho de valor e de amor. A alcinha que ficasse bem arrumadinho aqui, e atrás, ela é entrançadinha, sabe, assim que faz o X, o X da Xuxa. Então, eu acho que eu paguei bem barato nessa toalha, então eu cobraria nessa toalha aqui para vender na minha cidade, 15 a 18 dólares. Que ficaria, eu não vou saber agora multiplicar para você, 45 reais a 50 reais. E com certeza vai ganhar o coração do seu cliente. Agora vamos deixar de blá 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 e vamos começar a confeccionar essa belezura. Então, vamos começar a confeccionar a nossa toalha, que é para o bebê ou até mesmo para o nosso animal de estimação. Para quando vamos dar banho, a gente usar para secar a nossa criança ou o nosso cachorro, né, o nosso gato. Eu tenho aqui a minha toalha, no tamanho total que eu escolhi, ela tem 62 centímetros de largura com 112 centímetros de altura. Ela é bem, não é tão grande e nem tão pequena. Eu acho que é o tamanho ideal. Eu vou fazer aqui, ó, eu dobrei ao meio, certo, a toalha aqui. E nessa parte aqui, eu vou marcar 25 centímetros, porque é esse tamanho que ficaria ideal para mim, para o meu tamanho que é P ou M, certo? É um avental, né, então, por isso que eu tô fazendo essa medida que vai ser o ideal para mim, para o meu tamanho. Aí eu vou arredondar isso aqui. Eu já sei aqui na minha base de corte. E aqui eu vou arredondar a mão livre. Eu sou muito de fazer as coisas a mão livre. Gosto mesmo. Não, não tem por onde correr. Então, ó, eu fiz aqui, aí eu vou alfinetar, porque eu aproveito e corto as duas partes juntas. Isso para fazer o topo do nosso avental atualhado, a parte de cima do avental atualhado. Ó, cortei, certo? Tá vendo aqui? Você já vai ter uma noção do que realmente estamos fazendo, né, do que queremos fazer. Eu não gosto muito de trabalhar com peças grandes, eu acho muito chato, mas eu quero muito dividir o passo a passo dessa toalha, que eu achei super interessante a ideia na internet. Então, vamos fazer aqui. Eu cortei essa parte, né, ó, vou dobrar aqui a minha toalha para reservar. E vamos começar a fazer a alça dela. Eu tô com a alça cortada, que ela vai ser da lateral, né, da parte do meu busto, e vai ser a alça também que atrás do meu avental toalha, eu vou fazer em formato assim de X para ficar ainda melhor. Então, esse tamanho, eu tive que fazer uma costura, uma emenda, tá vendo aqui, pra ficar o tamanho de 140 cm, certo? E de largura, eu vou ter 16 cm. Aí, eu vou fazer aquele joguinho rápido, né, que é orelhinha, dobra aqui dentro, dobra o outro lado e depois dobra ao meio. Então, quando eu já dobro aqui ao meio, eu vou colocando alfinete também. Pra ter a certeza que isso aqui vai ficar bem seguro. E aqui no começozinho e lá no final, eu vou dobrar de novo aqui a orelhinha, fazendo aqui pra dentro, né, e dobro pra fazer um bom acabamento depois com a costura. Aí, eu passo o ferro aqui e vou fazer isso nos quatro cantos, né, em cada alça eu vou fazer em dois lados. Terminei de fazer a alça, aí eu tenho aqui 41 cm dessa parte com 20 cm de altura. Aí, eu vou fazer uma bordinha aqui em cima, que isso aqui vai ser, vai ficar na parte do busto do nosso avental toalha, certo? Aí, eu faço a bordinha aqui em cima e faço a bordinha aqui também. Eu vou deixar aqui separado. Então, com esse retalhozinho aqui, deixa eu medir pra você. Eu tenho um retalho de 23 cm de altura, 9 cm de largura. Aí, eu vou fazer uma alcinha pequenininha, que é pra colocar abaixo do busto pra passar a alça do avental. Isso aqui assim, ó, gente. Aí, eu faço aquela costurinha aqui nas laterais e essa parte fica dentro. Então, agora, vamos começar a organizar essas camadas. Eu já tenho aqui a toalha e o meu tecido aqui, que é a parte de 42 cm, né, porque não sei se eu coloco aqui. Então, eu vou aproximar aqui a borda do tecido com a borda da toalha. E aqui também, pra passar a costura aqui e aqui, certo? Costurinha reta. E se eu quiser agregar ainda mais valor, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou colocar uma cianinha aqui. Nessa parte aqui de baixo. Tenho aqui a cianinha na cor verde. Esse meu tecido colorido. Então, ele me dá mais possibilidades para usar a cor que eu desejar. Então, aqui eu vou começar a costurar, ó. E vou fazer o retrocesso. Então, aqui nessa parte de baixo, né, que eu tenho o tecido com a cianinha, eu vou encaixando da melhor maneira possível. E vejo a posição da minha agulha para que fique bem costurado a cianinha com o tecido. Então, como eu já fiz aqui a costura, eu vou, posso já acertar essa lateral aqui, ó, que é o tecido com a toalha. Aí, agora eu vou começar a organizar aqui o que vai ser a alça grande, que eu já falei pra você a medida, né? E eu vou colocar também fazer a alça grande, que é onde vai ser a casinha para colocar a ponta da alça. Então, eu coloco aqui dentro do... A toalha, a alça, a toalha e isso aqui, certo? Aí, eu venho aqui com a minha alça, que já tá toda... Ela tá toda passada, né? Eu já passei no ferro e eu vou ajustando aqui da melhor maneira possível, certo, gente? Colocando esse aqui assim. Como eu fiz o corte circular, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para encaixar aqui. Mas, se você encaixar com cuidado, isso aqui vai ficar bem, bem bacana mesmo. Ó, com cuidado é esse aqui. Eu encaixo aqui, passo o alfinete aqui e vejo onde ele saiu aqui atrás. Coloquei uma alça, aí eu vou colocar a outra agora do outro lado. Não, eu vou fazer a costura desse lado, que vai ser o mesmo no outro lado também. Então, essa é a costura que eu vou começar a fazer. Olha, eu vou começar daqui. Medidinha de pé de máquina, o ponto mais larguinho e maquinha. Aí, aqui ó, já passei a toalha aqui por dentro da minha máquina. É um pouco chatinho, mas é possível sim, porque o produto é grande, né? Aí, eu vou fazer a costura em volta de toda a toda a alça. Então, é esse acabamento aqui que eu vou precisar para o meu avental toalha, ok? E aí, meus amores, vocês gostaram do nosso passo a passo? Bem bacana, né? E gostaram também da visitinha aqui do meu bebezinho? Amanhã disse que é muito cheiroso, fede e cheira. Como é que um cachorro fede e cheira? Eu acho que muitas de vocês já devem ter escutado um barulhinho quando eu estou gravando. É que eu esqueço de virar a coleira deles, ó. Aí é praticamente um sininho. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de compartilhar, ok? Então, um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.